Música Então, pra comemorar meu aniversário, fizemos 3 pizzas, mas cada um meio a meio, então são 6 sabores diferentes e quase né, 5. A outra tá meio, quase que um sabor igual, mas ainda assim ó, temos vitamina de banana com caldo de cana e canela, feito pelo William, as pizzas eu e a Paty fizemos, assim, junto com os crackers e, quem é o chips? Chips de couve, crackerzinho de chia com vegetais e pizzas crudas veganas. E hoje, agora vamos manjar e deixar vocês com água na boca. Música Música Me digam o que vocês acharam, pessoal. Vamos lá, a prova. Cara, tá muito topo, hein? Música Aí ó, você que fala que os bananeiros, os frutinhos só comem banana? Só que não, cara. Isso aqui é coisa boa. Música A primeira pizza que eu provei foi a de berinjela. Ficou muito legal o sabor. Tá bem temperadinha. O que que tem aqui nessa? Qual delas? Essa daqui. Essa aí é a de moqueca de banana, não, é pizza de cogumelo com cebola. Cara, muito bom, muito bom. Música Vou experimentar a outra aqui, Ana Maria Braga, deixa eu passar aqui embaixo. Pizza de berinjela que você não levou fé, hein? Não tá muito boa? Exatamente. Caramba. Então, foi a primeira que eu provei. Vou provar a de... Gostei dela mais do que a de brócolis com milho. É, a de brócolis parece que tá mais provável, mais sequinho. E pessoal, essas receitas vão estar no nosso novo curso online, o Raw Vegan Fitness 1, que vai pro Hotmart em breve. Se vocês já não conhecem, acessem o Vegan Fitness 2, a gente tá pra lançar o módulo 4. E o que é melhor do que fazer pizza caseira saudável, meu? O problema não é a questão da falta da variedade, porque na alimentação crua, a variedade é imensa. A questão é... Bem maior que o meu livro. É, a questão é a cultura, né? Você tá perto da pessoa... Claro, que tem a questão individual de cada pessoa saber o que é da vida e direcionar a cabeça pra aquilo, né? Agora, a questão da referência. Você tem alguém pra se apoiar? É, porque a cultura nossa vem de pai, de mãe, de... É, sempre comer coisa crua, né? Então, é, parece mais fácil fazer arroz e feijão. É, se bem que o processo de confecção do alimento é o mesmo. O tempo que se faz pra fazer um é o que faz pra fazer outro. Eu acho que é até mais rápido. É. Muita gente fez. A questão é o hábito, né? Que a gente cresce comendo, cresceu, né? Comendo arroz com feijão, etc. Comida cozida. Então, é o que a gente aprendeu sempre. É, por exemplo, hoje eu... Falando pro pessoal, né? Que eu cheguei aqui há um mês atrás pra trabalhar com o Eduardo. Já conheci ele há um tempo. E assim, eu não achei... Eu achei que eu não ia... Ficar frugívoro, né? Primeira semana eu tive uma abstinência, assim, parece que falta alguma coisa, mas... Depois de um mês agora, já não tenho mais esse problema de abstinência, parece que é realmente uma abstinência da vida, do tipo de alimentação passada. Que faz a gente pensar que tá faltando alguma coisa, mas é meio que paranoia da cabeça. É a falta de alguma coisa prejudicial que tava no corpo. E vai muito bem. Nossa, eu sou satisfeito. A facilidade pra acordar é maior. Tudo bem que eu trabalho no computador o dia inteiro. Isso consome um pouco da mente, mas... Quando a gente acorda de manhã, o vigor de uma pessoa que come uma dieta onívora, ela é menor do que a gente. A gente que tá numa dieta que tem mais nutriente e deixa o corpo trabalhando da forma que ele tem que trabalhar, né? E é igual eu falo. O processo de desintoxicação, isso tá começando. O Eduardo já tem 13 anos nessa dieta e nesse estilo de vida, né? Que tem junto a dieta e ele ainda sente marcas do corpo, né? Que vem com a bagagem das gerações, né? Por não se alimentarem bem. E do início da vida. É o que a gente chama no meio científico de programação metabólica. Como eu cresci com comida cozida, industrializada, sedentário, muito remédio e muita coisa nociva à saúde. Hoje, obviamente, os 22 anos de comida industrializada não se apagam por 13 anos de crudivorismo. Mas, óbvio, eu sou muito mais forte, mais inteligente, mais saudável, o sistema imune funciona melhor, muito menos inflamado. Tudo possível há 13 anos. Só tive benefício. Mas, infelizmente, a gente não pode achar que a gente pode levar o corpo a quase um câncer e morrer. E depois regenerar tudo em pouco tempo, sem fazer longos jejuns e por aí vai, né? É, entra a questão do jejum também, né? Eu, em um mês, já estou sentindo vontade de fazer um jejum. Pela questão racional mesmo da coisa, né? É levar o corpo a zero pra ele se refazer de novo. E é uma mentalidade, assim, que a pessoa que está fora, ela não entende e radicalmente vai enxergar como louco. Mas, o benefício que é o jejum e o ajuste da alimentação com o ecossistema da vida, dormir na hora certa, progressivamente aprender a dormir na hora certa, a praticar o exercício de maneira equilibrada, não é se acabar também fazendo exercício. Sempre com aquela harmonia do corpo trabalhando, levando em conta as leis já estabelecidas, né? A natureza tem suas leis e a gente tem, pra funcionar bem, tem as leis naturais, né? O pessoal, com preconceito, às vezes, ah, vai faltar isso, vai faltar aquilo outro. Entra na dieta e depois vai ajustando aquilo que está faltando, né? Porque muita gente deixa de fazer por achar que vai fazer falta de alguma coisa. E está aí a prova que de 13, 14 anos já o Eduardo, né? Teve seus erros, sim, mas continua e vai ajustando aquilo que está errado e vai sempre compartilhando, né? Isso que é importante pra quem quer começar, né? Exatamente. Não é que essa vida moderna não pode levar a erros até mesmo numa dieta frugívora. A gente vive de uma forma muito anormal, mas, com certeza, aumentar o consumo de frutos e vegetais, dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, evitar estresse, todas as coisas que a gente sabe que é benéfico à saúde, a nível científico não tem contraindicação, só indicação, né? A gente sabe que, sabe, a gente vê estudos que mostram que frutos e vegetais para seres humanos são os alimentos mais saudáveis e mais protetores de doenças. É, a pessoa tem um livro do Eduardo que agora está vindo com a nova roupagem, que é o Dieta do Éden, ele explica bem o conceito da questão, né? De como funciona a vida frugívora. A gente recebe muito comentário que eu moderno os comentários do YouTube e a gente recebe muita perguntar isso e aquilo outro, mas as pessoas não detêm um tempo ali pra ver os vídeos e tirar alguma dúvida. Não, ela vai sempre perguntando, perguntando. A forma mais correta de você aprender, compra o livro Dieta do Éden, que agora está vindo com qual valor? 65 reais. 65 reais. Pra entender o conceito, entender que a estrutura da coisa não é bem como como as pessoas pregam, entendeu? Você vai morrer, você vai fazer isso e aquilo, né? É, é só obviamente ter um acompanhamento nutricional, né? As pessoas acham também que elas vão querer fazer uma coisa, elas já concordam com o conceito. Esse que foi uma das diferenças que eu acho que eu tive ao longo desses anos, que todo mundo, ah, mas como que você se tornou crudível, etc, não sei o quê. A maior parte das pessoas concordam com o conceito, que é aplicar sem nunca estudar. Ou sem nunca ir num nutricionista, sem nunca ter acompanhamento profissional. Ou você tem os dois, que é o ideal. E é o correto. Mas, mesmo assim, mesmo que você tenha acompanhamento nutricional, mesmo que você tenha estudo, um é necessário do outro, né? Então, assim, uma das coisas que me beneficiou muito foi estudar bastante ao longo desses 13 anos. Sim, eu parei minha vida pra estudar nutrição, virar nutricionista, etc, fazer isso pra divulgar pras massas. Mas, mesmo que você não faça, mesmo que você não possa parar a sua vida, estuda o máximo possível. Quanto mais você estudar e mais você expor ao conceito, mais fácil vai ficar. Minha disposição, nossa, faz toda a diferença. Você acorda mais viva, assim, com vontade de, sei lá, sair, assim, fazer esporte, com muito mais disposição. Sim, é, eu, essa questão de disposição, ela não é o Batman, a gente vai virar o Batman, o super-homem ali, ele dá o dia pra noite, né? Mas daí é, mas é um processo gradual de recuperação do corpo, quando a gente entra nessa dieta, nessa estilo de vida, né? Boa time! Firme! Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, cadastra uma aula direta do site e do blog, fique ligado aos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros ocorrendo aqui no Espaço Saúde Frugal, em Saquarema, pra você aprender a fazer pizza crudívora, cupcake, torta, brigadeiro, bolo, qualquer coisa do gênero, pra você conseguir fazer a sua transição sem achar que você tá perdendo muito, e aprender várias outras coisas didáticas, científicas e por aí vai. Além disso, tem curso culinário online, o Vegan Fitness 1, que tá pra sair, o Vegan Fitness 2, que já tá todo na internet e agora tá saindo o módulo 4, tem 7 livros já publicados, tem atendimento nutricional que eu presto ao longo do ano, tem muito material gratuito online, tem o e-book gratuito lá no site, segue a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, e divulga pra, desde o filho até a tia, até a avó, pra todo mundo saber que frutas e vegetais são um alimento da raça humana. Muita, mas muita saúde frugal. Aí ó, então, bordão, bordão. Muita, mas muita saúde frugal. E até a próxima. E também, lembrando que é o Malone, coma mais frutas! Muita, mas muita saúde frugal. 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 Côr limpos 6, 5 minutos e 20 minutos. Legenda por Sônia Ruberti